Eu não vou sair Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água Eu não vou sair daqui sem ver você sair Não vou, gosto, gosto Ela entrou de biquíni branco Deixou a luzinha na areia Jogou um sorriso pra trás Me deixou com a cabeça cheia Da hora Lá em casa tão chiando Onde é que o mané se meteu? Disse que voltava logo Será que o povo se perdeu? O almoço tá esfriando Sei que já perdi a hora Mas hoje eu não saio daqui Antes de ela ir embora O almoço tá esfriando A hora 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 Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ela escondeu o tiquinho branco Deixou uma rosinha na areia Deu um sorriso pra trás E deixou com a cabeça cheira E saiu o tiquinho branco Eu não vou sair daqui Sem ver ela sair d'água Eu não vou sair daqui Sem ver ela sair d'água Não saio não Sem ver ela sair d'água Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Quem sabe você sabe Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui